Luciano, fala Lu, boa noite mestre e caros colegas, super educado Lu, boa noite, sempre acompanho a live, mas nunca tenho perguntas, mas hoje eu tenho, maravilha, manda ver, pode explicar melhor o motivo de aumento em soja 3, aumentando pouco, mas aumentando o PM, então vamos lá, então, vamos lá, a gente lançou recentemente o que? Foi comentado na live passada, não sei se saiu seleções daquilo, não lembro, mas foi comentado na live passada e foi comentado também num Reels e num Short, o Short sai no YouTube, o Reel sai no Instagram, tá vendo? Eu tô todo meninão da Influencer. E aí, o que a gente comentou ali? Uma mudança na dinâmica de mercado nesse momento, que faz com que a gente cada vez tenha que tomar mais decisões, que não são casadas com a dinâmica que a gente tinha recentemente, certo? Recentemente, o que a gente tinha era um mercado extremamente deprimido, especialmente em ativos que a gente tinha no portfólio, certo? Ativos que tem ali uma visão de descontado nesse momento, longo prazo muito positivo, então acabava que ele tava muito deprimido, vários ativos muito descontados no portfólio, todos eles a gente conseguia ver a continuidade do retimento e continuar aumentando posição, reduzindo o preço, certo? Pagando mais barato do que o preço mais barato pago. A gente chegou num ponto em que o quê? A gente teve uma subida agressiva naquilo ali, a gente tem hoje em dia Ocean Pact, a ponta mais barata, pagando 120 e poucos por cento, certo? A gente tem a ponta mais barata de Moble pagando uma cacetada, Neo Grid, cacetada e por aí vai. Então a gente teve uma subida no nível, a maré subiu como um todo, certo? E afetou bem mais agressivamente os ativos que estavam ridiculamente muito descontados, incluindo o Multilaser, diga de passagem, que ainda não chegou no preço mais barato pago, por quê? Porque a gente parou de aportar no momento que aconteceu aquele quarto trimestre e isso explicado na análise do quarto trimestre. Com esse movimento, então, a gente deve ter novos aportes, dependendo do resultado do segundo trimestre agora, que vem daqui a pouco, tá? A gente, então, se encontra no momento em que a maré subiu e a base dos preços mais baratos pagos, nossos em geral, a grande maioria, quase todos basicamente, a gente pagou mais barato do que a gente tem disponível para comprar hoje em dia, certo? Nesse momento, mudando o cenário, eu não vou ficar com capital fora do mercado, porque eu vejo o potencial de ganho em vários ativos. Só que a matemática da alocação agora não é mais do tipo, pô, tem a operação sobrando à torta e à direita, com o preço descontado ridiculamente, é só escolher uma e jogar dinheiro. A escolha agora mudou a dinâmica de custo de oportunidade, certo? Nesse momento, você viu, por exemplo, vários ativos recuperando agressivamente o preço, enquanto você viu soja, por exemplo, estacionada no mesmo valor, muito próximo do IPO, que está encostado e descontado há muito tempo. Aquilo ali tem um potencial grande de subida, a meu ver. Porém, entretanto, todavia, enquanto as outras que vieram lá de baixo e eram muito mais interessantes naquele momento para a alocação mais forte, subiram e começaram a recuperar, Ocean Impact, por exemplo, já passou com força do preço médio, certo? Do preço médio, não só do preço mais barato pago, do preço médio já passou com força. Então, o preço médio está em 3,23, se não me engano, estão em 4 e alguma coisa o preço do ativo. Então, quando você vê aquilo ali, aquele tipo de acontecimento, você começa a ter que repensar a forma de alocação de capital, certo? De modo que, quando a gente olha para o portfólio, como eu sempre falo, a tomada de decisão lá no vácuo, você toma a decisão com base na alocação do capital como um todo, a gente olha para o portfólio e vê o quê? Porque várias subidas, várias subidas agressivas ali em vários ativos, você vê soja como uma das opções, especialmente tendo uma posição que era menor, de alocação, sem ter tido reação nenhuma com esse movimento todo. É uma operação bem positiva. Então, assim, neste momento começa a não ter mais a necessidade de regra de só vou alocar capital abaixo do preço mais barato pago. Por quê? Porque a dinâmica do mercado como um todo mudou. De modo que a nossa forma de avaliar, o que a gente faz aqui é sempre, e eu comento isso consistentemente, o que a gente faz aqui é sempre se adaptar ao momento que a gente está vivendo, certo? Naquele momento, derretimento total, muita operação com desconto, a gente pulverizava reduzindo o preço médio. E agora mudou a dinâmica. De modo que quando eu começo a realizar Banco do Brasil, que está sangrante, começou a sangrar, porque bateu num preço começando a querer resemble, lembrar alguma coisa mais próxima da realidade, eu começo a poder escolher, ficar com aquilo ali em caixa ou começar a realocar. Eu não vou ficar em caixa. Qualquer coisa que eu escolher do portfólio ainda tem um espaço violento para crescer, certo? De modo que não faz sentido nenhum guardar em caixa, se eu tenho ainda um ganho para ter. Aí é uma questão de decidir o que encaixa mais com o portfólio. No caso de soja, a posição era menor comparativamente com outras operações, dado que a continuidade da queda agressiva das outras operações resultou em várias outras alocações, de modo que aumentou o tamanho do portfólio, fazia sentido no caso soja. Espero ter sido claro, e sim, nós teremos cada vez mais a possibilidade de ter alocação com algum aumento de preço médio ou pagamento de... aumento de posição, talvez sem aumentar preço médio, mas acima do preço mais barato pago, a gente vai ter como explicado no Reels no canal, tá? E agora explicado mais claramente.